Olá, gente do meu canal, eu sou a Ariane Catar e o vídeo de hoje eu vou contar o meu relato, vou contar o meu relato, o exame da glicose, que é aquele líquido doce que a maioria das grávidas detestam. E continue com o vídeo. Então, gente, meu exame estava marcado para dia 13 desse mês, 13 do 6, caiu numa terça-feira. Era exame de sangue e urina. Não estava marcado que eu ia fazer exame de glicose, porque no papel tinha lá todos os exames, aí marcava com X, estava marcado com X qual que eu ia para fazer. Aí tinha dois ali da glicose, mas não estava marcado. E aí fiz o exame de urina, né, num potinho e tudo mais. Fiquei o jejum, que é oito horas, e fui para lá. Estava marcado para seis horas. Aí fiquei esperando lá um tempo. Aí me chamaram, a mulher me chamou, deu a minha senha. Aí ela falou assim, ah, você tem exame de glicose. Aí eu falei assim, ué, não estou sabendo disso não. Ela, a mulher do poço não te falou não? Falei, não, ninguém me falou nada. Até me falaram que iriam marcar meu exame de glicose, só que como eu estava com 23 semanas, não ia marcar ainda, porque é do 24 semanas a 28 semanas. E aí eu não entendi nada, mas tinha exame de glicose. Beleza. Aí eu fui, esperei para tirar sangue dos exames que eu ia fazer normal. E aí tirei sangue. E entreguei o potinho com xixi e tirei sangue. Aí eu tinha que me esperar, me chamar para mim fazer o exame de glicose. E duas coisas que eu não sabia do exame de glicose. Eu pensei que era só tomar aquele líquido. Não, tem que tomar a injeção, tem que fazer xixi no potinho, né? Eu não sabia. E beleza, a injeção eu até sabia tirar sangue, né? Mas o do xixi não. E aí eu esperei, a mulher me chamou. Aí ela trouxe o potinho, vou deixar a foto aqui, eu com o potinho. O potinho não, a garrafinha. Ela me entregou a garrafinha e o copo. Pois bem, botei no copo, deu praticamente dois copos. Dois copos tamanho normal, daqueles copos de... descartado. Aí eu peguei e dei um picadinho assim, só para me ver o gosto. Eu estava tremendo de medo. Na verdade não estava, eu estava tranquila, para falar a verdade. Antes de continuar rapidinho. Antes eu estava com muito medo, porque todo mundo falava que é horrível, que é muito ruim. Que deu dor de cabeça, que vomitou, que não conseguiu tomar e por aí vai. E eu assisti os vídeos que eu assisti também, era tudo assim. Até que o último vídeo que eu vi, eu olhei os comentários, porque eu sempre ouço os comentários, gente. Eu sou viciada nos comentários. Olhei os comentários e tinha gente que falou que fez o exame de glicose, que gostou, que não passou mal, que não era ruim, que se deixasse tomava até outro, que tinha gosto de laranja ou tutti-frutti. E aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu falei assim, ah, quem sabe comigo não dá certo também, né? Pode ser que não dê, mas pode ser que dê. E... Aí tá, beleza. Aí a médica tinha falado comigo também. Ela falou assim, ó, tem gente que toma e não dá certo e acha ruim. Mas tem gente que gosta, que é tranquilo. Beleza. Então eu tinha ido tranquila para lá, para tomar. Apesar que eu estava com muita raiva, por eu não ter me falado, por eu não ter me preparado para isso. Porque eu não imaginava que ia ser aquele dia. Beleza. Voltando lá no tomar. Peguei e biquei. Olha que eu biquei e falei, nossa, que gostosinho. E aí peguei e fui tomando assim direto. Tomando e saboreando. Tomando, 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 tomando. Aí já peguei, enchi o outro copo. Fui tomando, 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 tomando. Então, em menos de um minuto eu tomei. Vocês têm noção disso? Em menos de um minuto. Tinha gosto de tangerina. Estava até escrito, acho que tangerina na garrafa. Tinha gosto de tangerina, gente. Que delícia, eu amei. Deixar, eu tomava até outro. A única coisa que pesou um pouquinho, porque estava um pouco gelado, né? Não, gelado ia estar, mas estava um pouco mais gelado. E aí o gosto. Não tem aquelas balinhas de infância, de criança? Aquelas balinhas que é desse tamanzinho aqui. A embalagem lembra de juba. Mas aquelas balinhas, parece gostinho de remédio. Tem várias cores. Uns é a da chiclete. Tem gosto dessa balinha. Só que um pouquinho mais forte. Entendeu? E lembra também o gosto do iogurte. Não de iogurte, mas não tem o iogurte. Sem ser aquela garrafa grande e o potinho. Aqueles iogurte normal, de saquinho. E aí tem suquinho. Igual esses iogurte de saquinho. Não sei se vocês já tomaram. Tem um que é vermelho e um é roxo. Então tem esse gostinho também. Só que é um pouquinho mais forte. E, gente, foi muito tranquilo pra mim. Eu tomei de boa. E sendo que quando eu acabei, eu falei assim com a mulher. Acabei. Ela já? Eu já. Deixar a tomareta é outra. Aí continuando. Tomei. Aí eu tinha que esperar uma hora. Que aí ela ia me chamar de novo pra tirar sangue. Vou até deixar uma foto do meu braço assim. Tudo colado. Negócio de... Que eu tomei. Tirei sangue. Aí deu uma hora. Ela foi e me chamou. E aí eu peguei... Fui lá e tirou sangue. Aí a gente já tinha tirado nesse. Aí eu dei esse braço. E aí eu fui. Tirou sangue. E me deu um potinho pra me fazer xixi. Fui, fiz xixi. E voltei lá e entreguei. Aí esperei mais uma hora. E aí voltei lá dentro. Tirei sangue de novo. Aí eu dei esse braço. Como eu tomei esse primeiro. Esse tem mais tempo que passou. Tirei sangue de novo. Eu já estava assim pela banda. Misericórdia de Deus. Eu não aguento mais. Misericórdia de Deus. Eu sou teu filho. E aí... Aí eu fui tirar sangue de novo. Mas fazer o que? Não tinha outro jeito. Eu sou muito de boa pra tomar vacina. Mas tirar sangue dói um bocado. É muito dolorido. Mas aí tirei. E fui fazer xixi. O problema é que eu estava desde o outro dia. Vamos supor. É a última vez que eu tomei líquido. Naquele dia foi só no do glicose. Mas do outro dia, a última vez que eu tomei líquido foi oito horas, sete horas. Então, eu não tinha o que fazer xixi. Eu só tinha aquele líquido que eu tomei na bexiga. E aí não deu pra encher o potinho. Deu metade só. E aí eu falei que a mulher... Aí eu fiquei preocupada. Eu falei que a mulher... Ela falou assim, não, deixa aqui na minha mesa. E o bom... Que da segunda vez que eu tomei, deixaram usar o banheiro de lá mesmo. Porque da outra vez eu fui no banheiro ali do SUS, né? Da entrada ali do SUS, que é do outro lado. Nossa, muito mais limpinho. Mas aí ela falou assim, deixa na minha mesa. Deixei na mesa. Só que aí eu fiquei esperando ela pra perguntar se teria problema. Aí ela falou assim, não, se depois eu vou fazer um pouquinho, tá bom. Eu falei, não, deu pra fazer meio potinho. Aí eu já pude ir embora. Olha, nessa brincadeira, gente, eu cheguei lá às seis. Eu... Sabe que hora que eu fui sair de lá? Dez e pouca. Olha o quanto tempo. E aí a última vez que eu comi no outro dia foi seis e pouca. Comi. Mas depois eu tomei uma vitamina oito horas. Mas aí beleza. Eu tava numa fome danada. E aí fui atrás do cafezinho, assim que acabou tudo. Do cafezinho que eles dão naquele copinho. E do biscoito de água e sal. Só que até a hora que acabou, que eu acabei, já não tinha mais café e nem biscoito de água e sal. E aí, o que acontece? Só que Deus é maravilhoso, sabe, gente? Da outra vez que eu fiz exame, foi exame completo. Eu não levei nada. Mas dessa vez eu tive ideia de levar. Do nada me deu na cabeça, eu vou levar alguma coisa pra eu comer. Porque mesmo que tenha um biscoito de água e sal, o pacotinho só vem dois. E é só um pouquinho de café. Vou levar porque pode me dar tontura, né? Muito tempo com fome, né? E aí eu cheguei a levar. Levei uma banana. Levei alguns biscoitos. Aqui tinha três potes de biscoito diferentes, sabe? Biscoito assim pra comer de tarde, tranquilo. E aí eu coloquei no pote, mucado, e levei. Graças a Deus que eu levei. Porque senão eu ia voltar com fome. Ia voltar com fome. E fora que eu fui a pé e ia voltar a pé. Nossa, foi Deus que tocou no meu coração pra eu levar. Não passei mal. Não dei dor de cabeça. Não comentei. Não dei tontura. Eu fiquei tranquila. Graças a Deus. Tipo assim, na hora de tirar sangue parece que dá uma enfraquecida, sabe? Mas eu fiquei tranquila. Graças a Deus. Eu até fiz uma oração, sabe? Pra Deus, pra eu aguentar firme ali. Pra eu conseguir fazer os exames tudo direitinho. Deus saiu comigo. Me fortalecendo, me ajudando. Mas eu não passei mal. Mal nenhum. Bom, uma outra coisa. Só uma observação. Eu acho que também eu não passei mal. Por não estar passando mal na gravidez. Né? Eu não tô tendo enjoo, nem vomito, nem nada. Tô tendo nada, gente. Tô normal. Graças a Deus. E aí, eu acho que isso ajudou eu não passar mal. Entendeu? Porque geralmente as graves já tá passando muito mal. Às vezes no outro dia já passou mal. Já vomitou. Já deu enjoo. Então aí, eu acho que aí vem... Depois você tá com o estômago vazio. Ainda toma um líquido doce. Aí acaba influenciando. Eu acredito eu. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. E eu gosto de doce. Tipo assim, eu não gosto assim, exagerado. Entendeu? Então, por exemplo, entre um biscoito de sal e um biscoito doce. Prefiro o biscoito de sal. Doce. Eu gosto de doce. Entendeu? Mas não gosto daquele jeito exagerado. Mas eu gosto. Entendeu? Gosto. Mas tem gente que não gosta. E aí mistura. Tava passando mal. Líquido doce. Estômago vazio. Aí a pessoa veja. Eu não gosto muito de doce. E aí você já viu. A pessoa acaba passando mal. Então eu acho que isso pode ter sido... Pode ter sido isso. De eu não ter passado mal. Por eu não ter passado mal na gravidez. Até agora eu não passei mal. Graças a Deus. E vai continuar assim até o final. Em nome de Jesus. E... Tipo assim, eu tô tranquila. Meus pés não inchou. Eu não engordei tanto. Até agora eu engordei 6 quilos. Quando eu descobri a gravidez. Eu tava com 64. E agora eu tô com 70. Aí você faz a conta aí. Mas até então eu engordei só 6 quilos. Não passei mal. Não vomitei. Não dei jogo. Não engordei tanto. O meu nariz tá um pouquinho gordinho. Né? E meu rosto também. Eu aparelho tá um pouquinho gordinho. Mas não engordou muito. Os meus braços também, ó. Continua normal assim. Não engordei. É mais engordei. Engordei. Mas foi a barriga. Óbvio. É... Os seios, né? Que geralmente fica maiores. Normal. E um pouquinho o nariz, né? E o rosto. Mas até então tá tudo bem. Graças a Deus. E deu tudo certo. Achei muito importante eu ter trago esse relato pra vocês. Porque muitas mamães ficam preocupadas com esse exame de glicose. Fica com medo. E pra vocês entenderem que cada corpo é um corpo. Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que não passa mal. Tem gente que passa mal. Tem gente que não consegue tomar. Tem gente que consegue tomar, mas depois bota pra fora. Então é de pessoa pra pessoa. Entendeu? É igual eu vejo os outros falando sobre o parto. Cada parto é um parto. Tem gente que teve uma experiência boa com o normal. Mas tem gente que teve experiência ruim com o normal. Tem gente que teve experiência boa com a cesárea. Mas tem gente que não teve experiência boa com a cesárea. Tem gente que o primeiro foi cesárea foi ruim. E a segunda cesárea foi boa. Tem gente que a primeira foi boa, mas a segunda foi ruim. E por aí vai, gente. Cada corpo reage de um jeito. Então, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!